E aí você estudou vários meses, foi aprovado no concurso da ESPSEX, passou na ESPSEX, passou nos testes físicos, foi lá e se apresentou, e agora é só alegria, você não vai ter mais nenhum tipo de dor de cabeça, nenhum tipo de problema, sua vida vai ser mil maravilhas. Só que não, pequeno padrão, só que não. Aliás, uma coisa que eu escutava muito e não acreditava, mas é verdade, passar no concurso é muito mais fácil do que se formar lá na ESPSEX e também na AMAN. Eu não tô dizendo aqui que já é pra você ficar preocupado, ai meu Deus, será que eu vou passar no concurso e você é aprovado lá na ESPSEX e na AMAN? Não, são coisas diferentes, e se você passar no concurso, com certeza você tem todas as possibilidades, você tem capacidade de se formar na ESPSEX e na AMAN. Porém, a vida lá não é mil maravilhas, e nesse vídeo aqui eu vou falar pra você qual que é, na minha opinião, a pior coisa, a pior parte da sua formação na ESPSEX, que é a primeira parte ali da formação do futuro oficial combatente de carreira do Exército Brasileiro. E antes de mais nada, você não é bizonho, né? Você já vai se inscrever aqui no canal, caso você não esteja inscrito, e vai destruir o seu like, porque a gente traz muito conteúdo bizurado aqui pra você que quer ingressar na carreira militar. E nesse vídeo aqui, como eu falei pra você, eu vou citar aqui a parte mais difícil ou as partes mais difíceis ali na formação na ESPSEX. Até porque, quando você ingressa na ESPSEX, você tá ingressando num mundo completamente diferente. Mesmo que você já estude em colégio militar, mesmo que seu pai já seja militar e você tenha morado a vida inteira em vila militar, cara, pode ter certeza que você vai entrar num mundo totalmente diferente, porque é muito diferente você ser um militar, você ser um militar em formação, do que você ouvir história, né? Do que você ver de longe. Então, quando você tá na ESPSEX, você realmente vai viver aquilo na pele. Então, essa parte, esse choque de realidade que você sente, já é bem difícil. Inclusive, isso é uma das coisas que faz com que muitos candidatos ali peçam desligamento já durante a adaptação, né? O cara sente aquele choque, né? De acordar cedo, ter que tomar esporro, ter que seguir ordem, ter uma rotina muito restrita, né? Muito certinho ali, a hora que você acorda, a hora que você dorme, a hora que você come, a hora que você escova os dentes. Então, o cara não se acostuma, ele sente aquele choque inicial, ele começa a pensar, ó meu Deus, eu vou passar 5 anos da minha vida nesse ritmo aqui? E aí, o que o cara faz? Ele pede desligamento. Então, uma das coisas mais difíceis é isso, né? Você ter essa adaptação a essa nova realidade. E a adaptação lá na ESPSEX não é nada muito sutil, né? Não acha que você vai chegar lá e vai começar, aos poucos, a se adaptar. Não, cara. Quando você chegar lá, você já vai entrar num ambiente totalmente diferente da sua casa. Então, você vai ter hora pra acordar, como eu falei, hora pra comer, hora pra dormir, hora pra ir pra aula. Você vai ter que chamar os militares mais antigos que você, os seus tutores, sim senhor, não senhor, né? Você vai ter que tomar posição de sentido pra falar com um superior hierárquico. Você vai ter que lidar com os outros colegas que são pessoas totalmente diferentes de você, muitas vezes. Lá, você vai encontrar gente do norte, do sul, do nordeste, do sudeste. Na mão, você vai ter contato com cadetes estrangeiros também. Então, essa adaptação é uma parte muito difícil. A outra coisa que também é muito difícil, principalmente pra quem mora longe da ESPSEX, como era o meu caso, é a distância de casa. É você saber que você vai demorar um bom tempo aí pra voltar pra sua casa. Se você, por exemplo, é alguém muito apegado à sua família, eu, por exemplo, né? Se você leu o meu livro Onde Tudo Começou, você sabe, né? Que eu carreguei muito isso comigo, né? Quando eu fui pra ESPSEX, porque eu era o homem da casa, né? Então, na minha casa ficaram minha mãe, minha avó, minha irmã, e eu ficava sempre na cabeça. Caramba, pô, eu deixei elas lá sozinhas e se acontecer alguma coisa. Então, essa distância de casa é também muito complicada, é muito difícil. E você vai ter que aprender a lidar com isso, principalmente se você morar longe. Se você, como eu, né? Só voltar pra casa no meio do ano, nas férias e no final do ano, né? Agora, quando o cara mora ali mais perto, quando ele tem a possibilidade de ver os pais, a família com maior frequência, às vezes, nesse sentido, se torna mais fácil, né? E hoje em dia, você tem o WhatsApp, né? Você tem a tecnologia pra te ajudar também, mas, sem dúvida, a distância de casa é uma das coisas mais difíceis, sim. E outra coisa difícil, mas que não é tão difícil assim, e eu vou te explicar por quê, é a parte da adaptação física, né? Porque você vai começar a realizar atividades físicas diariamente. Agora, nesse sentido, existe sim uma progressão ali nas atividades que você vai fazer. Você não vai chegar na primeira semana lá da SPSEC e já vai sair pra correr 20km. Não. Então, existe sim um programa de treinamento que ele é feito de forma progressiva ao longo do ano. Agora, uma coisa que você já tem que entender, que não faça o concurso da SPSEC só pensando no TAF. Ah, eu passei no TAF, eu tô tranquilo, não preciso treinar mais, não. Cara, você precisa treinar corrida, você precisa treinar a sua musculatura como um todo, né? Fazer trabalho de força, trabalhar sua resistência, fortalecer a sua musculatura, pra que você possa aguentar as atividades que você vai fazer, você vai praticamente correr todo santo dia. Então, muitos cadetes, muitos alunos, eles têm canelite, eles têm problema no joelho. Por quê? Porque o cara começa a correr todo dia, ele não era acostumado. Ele não tem uma musculatura fortalecida praquilo. Então, por mais que os treinamentos, eles vão avançando, né, de forma gradativa, de forma progressiva, é importante que você se adapte, que você faça um treinamento ali com antecedência pra isso aí também. Agora, eu disse pra você algumas coisas que são difíceis, né? Beleza, né? Você fica longe de casa, você tem a questão da sua adaptação. Agora, nenhuma dessas coisas, pra mim, foi a mais difícil. Pra mim, na minha opinião, a coisa mais difícil lá durante a sua formação é a parte psicológica. É você lidar com as frustrações que você vai ter ao longo do ano, lidar com a sua ansiedade, lidar com o tanto de tempo que falta ainda pra você se formar. Porque você tá na SpaceX, cara, você ainda tem 4 anos e meio, mais de 4 anos pra você se formar, né? Um ano na SpaceX, 4 anos na man. Então, sem dúvida, cara, lidar com isso, com o tempo, né? Lidar com essas frustrações, com essas coisas que vão acontecendo ao longo do tempo, é a parte mais difícil, né? Não é a parte física, não são os campos, não é a parte do papiro, dos estudos, né? Muitos jovens ficam com esse medo. Ah, meu Deus, como é que são as provas lá? Será que eu vou ser reprovado? Cara, pode ter certeza que você vai tirar de letra isso aí. Se você passar no concurso, você tem capacidade de passar em todas as provas que você tem durante a formação. Agora, a parte psicológica, né? Inclusive, causa muitos problemas ali ao longo da formação dos cadetes, que muitas vezes tem que buscar ajuda ali na sessão psicopedagógica. Sem dúvida alguma, é a parte mais difícil e até por isso que no Elite 1000 a gente procura através do nosso curso, né? Então, a gente tem a nossa mentoria. Se você for aluno do Elite 1000, até se você não é aluno do Elite 1000, você pode participar da nossa mentoria, você pode ingressar na nossa mentoria. Para quem é nosso aluno, você tem o módulo de inteligência emocional para concursos. Então, a gente está já há muitos anos, desde o começo do Elite 1000, preocupado com isso. Preocupado não somente que você passe no concurso, mas que você seja um bom aluno durante a sua formação, um bom cadete e seja também um bom militar, né? A gente procura realmente te preparar para a sua vida como militar. Inclusive, vou deixar o link aqui na descrição para você ver um pouco como que o Elite 1000 pode te ajudar a realizar o seu sonho através do nosso Carreiras Militares, que é o nosso preparatório 100% online, que você pode ingressar e fazer parte da tropa Elite 1000 e começar a estudar para os principais concursos das Forças Armadas. Então, sem sombra de dúvidas, essa parte psicológica é a mais difícil, mas também, repito, não é um bicho de sete cabeças, não acha que você vai ficar doido durante a sua formação, que você não vai aguentar, não. Se outras milhares de pessoas já se formaram, você pode também. Uma frase que eu gosto muito é nunca baixe a cabeça diante de obstáculos que já foram superados por outras pessoas. Se outras pessoas já se formaram lá, você pode também. Agora, já tenha em mente esses desafios que você vai ter durante a sua formação, já se prepare, já visualize de antemão que você vai ter esses problemas, esses desafios lá na frente para enfrentar, porque, com certeza, isso vai fazer com que você tenha uma chance muito maior de ter um bom desempenho durante a sua formação, tá bom? Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado, né, que tenha sido importante para você. Deixe seu comentário aqui abaixo, deixe sua pergunta também. Eu sempre olho para fazer novos conteúdos para você, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus, fai na missão e até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.